Estudantes, hoje é dia 12 de abril, segunda-feira. E vocês sabem por que eu estou vestida assim? Eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que dia 18 de abril comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil? E essa data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato. Vocês sabem quem é Monteiro Lobato? Ah, então eu vou contar para vocês. Ele foi um grande escritor da literatura infantil brasileira. E foi o criador da personagem Emília. Ele foi o meu criador do sítio do Picalpau Amarelo. Emília era uma boneca muda que não conseguia falar. Então, para descobrir o que aconteceu com a boneca de pano, para que ela começasse a falar e tagarelar, ouça com atenção a história do sítio do Picalpau Amarelo, a pílula falante, inspirada na obra de Monteiro Lobato. Estudantes, vocês querem conhecer um pouquinho da minha história? Olha, como é que eu me tornei uma boneca falante, tagarela? Então, preste atenção que eu vou contar para vocês. Lá no sítio do Picalpau Amarelo, morava a Narizinho. E ela tinha uma boneca que se chamava Emília, que sou eu. Mas a Narizinho estava muito triste, porque ela queria que a sua boneca falasse. Ela queria muito conversar com a Emília. Um dia, Narizinho estava passeando à beira do refeirão com a sua boneca Emília. E, de repente, elas encontraram o príncipe escamado. Vocês conhecem o príncipe escamado? Este aqui! E o príncipe escamado convidou as luz para conhecer o seu reino, o reino das águas claras. E lá se foi a Narizinho e a Emília. Chegando lá na porta do reino, estava lá o sapo major. E, para surpresa de todos, o sapo major estava dormindo. E o príncipe escamado ficou muito bravo. E, como o castigo ordenou, que o sapo major comesse cem pedrinhas. A Emília e a Narizinho ficaram espantadas. E, então, entraram para o reino. Nossa, e como elas gostaram daquele lugar! E a Narizinho também conheceu o doutor Caramujo. E logo conheceu a história da Emília. E disse que tinha a solução para o problema da Emília, pois ele tinha uma pílula falante. E logo foi buscar a pílula para dar para a Emília. Ah, mas o doutor Caramujo não o encontrou. De repente, eles ouviram um barulho engraçado. E, então, encontraram o sapo major passando mal com uma barriga enorme. E descobriram que ele tinha tomado as pílulas por engano, achando que eram pedrinhas. Então, o doutor Caramujo pegou um serrote e serrou a barriga do sapo major, pegando assim as pílulas de volta. E logo deu para a Emília, que logo gritou. Eca! Que gosto de sapo que está a minha boca! E a Emília nunca mais parou de falar. E tagarelou, tagarelou. E a Narizinho, a partir desse dia, ficou muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Agora vocês sabem porque eu sou tão falante e tagarela assim. Então, eu quero saber de quem era a boneca Emília. E quem foi o doutor que receitou as pílulas para a Emília? E quem comeu as pílulas por engano? E o que aconteceu comigo depois que eu tomei as pílulas? Então, envia um áudio para a sua professora respondendo essas perguntas. Agora que você respondeu, que tal fazer eu bem bonita aí no caderno de desenho de vocês? Então, vá lá no final do roteiro de estudos e recorte o rosto da Emília. E cole no caderno de desenho. Vocês vão precisar do roteiro de estudos, da cola e da tesoura. E usando as cores do meu cabelo, qual é? Ah, é vermelho e amarelo. Irá fazer o carimbo das mãos, fazendo assim a minha cabeleira colorida. E você pode pintar o rosto da Emília também para ficar ainda mais bonito. E agora? Quantas cores você usou para fazer o meu cabelo? Ah, doce! Se você respondeu duas cores, você acertou. Então, que tal conhecer o numeral 2? Olha como é! Então, vamos aprender a sua escrita? Vá lá no final do roteiro, recorte e cole ao lado da Emília, representando as duas cores do seu cabelo. E aí, passe o dedo sobre o numeral 2, seguindo as setas, para você aprender a escrita correta dele. Vamos novamente? Deu a voltinha e puxou. Esse é o numeral 2. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então, um beijo da boneca Emília para vocês. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!